E a Franciele Damas, que fala pelo Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento de Campinas. Gente, boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui hoje representando o Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento, que é um movimento social que eu ajudo a construir aqui no município de Campinas. Antes de começar a fazer a minha fala, que, na verdade, a nossa proposta era trazer um pouco, contar um pouco para vocês como é que nós, do Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento, estamos tentando construir formas de resistência ao modelo obstétrico instituído a partir do nosso grupo, da nossa vivência e da nossa militância aqui em Campinas. Mas, antes de começar a falar disso, eu queria pontuar duas questões que eu acho que elas são importantes dentro desse evento que nós estamos finalizando aqui hoje com essa mesa. A primeira coisa que eu queria dizer é que nós estamos falando, desde ontem, falando de violência contra a mulher, nós estamos falando de relações de gênero que, na sua não totalidade, mas de forma muito dominante, são muito favoráveis aos homens, são muito machistas, as relações são muito machistas. e elas se repetem, e aí nós estamos dizendo, e falamos aqui várias vezes, de como que essa violência se repete nos espaços das micro-relações, então, dentro da casa das pessoas, nas relações de trabalho, no direto, na relação direta de homens e mulheres nos seus cotidianos, mas que essas relações se repetem também dentro das instituições. Eu acho que é importante marcar essa questão, porque a instituição, ou ela omite, ou ela silencia, ou ela ajuda e reforça uma forma de reproduzir essa violência. Eu vou retomar aqui, mais uma vez, o caso da USP. Eu acho que é simbólico, como eu já coloquei ontem, eu acho que a gente precisa falar disso, porque as relações de opressão contra as mulheres e os homossexuais, que também são relações que estão permeadas pelo machismo, a homofobia está permeada o tempo todo pelo machismo, são relações que elas se dão entre aqueles que estão estudando, que estão frequentando o ambiente da escola, da instituição pública. Mas, ao mesmo tempo, a instituição pública, e aí eu estou usando isso só como um exemplo, porque não quero dizer que é só nesse lugar que acontece, como foi dito aqui, que em muitos outros lugares acontece, mas, como eu digo, continuo achando que é simbólico, a instituição se cala, se silencia, não pune, não coloque-se em discussão e não evidencie, não visibiliza isso. Quando a instituição está fazendo isso, a instituição está assumindo o lugar dentro dessa relação, que é uma relação machista, ela está assumindo o machismo. Ela está assumindo o machismo que é institucional. E não é só o machismo que é institucional, porque o que aconteceu na USP não foi só uma questão de misoginia, de machismo. Foi uma questão racial também. Quem teve acesso aos conteúdos das letras das músicas sabe que os conteúdos das letras das músicas eram extremamente machistas. Racistas, desculpa. Machistas e racistas também. Então, assim, quando as instituições se calam, ou quando nós não conseguimos, de alguma forma, provocar essas instituições para que elas possam falar sobre isso, que eu acho que é isso que está acontecendo, que o coletivo GNI conseguiu produzir, é fazer a USP falar. Fazer a USP ir para uma audiência pública e ter que responder pelo que está acontecendo dentro daquela instituição, é colocar a USP para falar e para lidar com essa questão. Então, eu acho que isso é um exemplo para a gente pensar nessa questão da instituição enquanto reprodutora dessas relações e também de que isso pode ser também uma pista para nós de como nós podemos produzir formas de resistência a esse tipo de opressão. A outra consideração que eu quero fazer, e aí, assim, nós aqui na nossa apresentação, nós não vamos retomar toda a discussão que foi feita sobre a questão da violência obstétrica, da história do parto, porque isso já foi muito bem colocado ontem e hoje, nós tivemos várias discussões muito interessantes, vários palestrantes que contribuíam com o nosso entendimento sobre isso, mas, mesmo assim, eu queria destacar uma coisa, que eu acho que é importante também antes da minha fala. O parto, desde que o mundo é mundo, ou que tem gente nesse mundo, quando as mulheres estão parindo. Eu não devo estar enganada, porque se nós estamos todos aqui, é porque todas as gerações anteriores foram paridas. E, até a década de 30, 40, 50, o parto era um momento extremamente feminino, do feminino. Era um momento da mulher. E ele era um momento da mulher, e não era só da mulher que estava parindo. Ele era um momento da mãe daquela mulher que ia acompanhar ela, da tia, da vizinha, da parteira, que ia fazer o parto e que também era mulher. E esse momento muito feminino que acontecia, na maior parte das vezes, dentro da casa dessas mulheres, que era o seu território, um lugar do seu aconchego, do seu conhecimento, da sua segurança, passou a ser feito em instituições hospitalares. Acho que a Rausa trouxe um pouco disso para a gente, um pouco dessa discussão, dessa história. E aí eu queria marcar isso, porque eu acho que é bem importante colocar que, nesse momento, quando nós temos uma mudança nas formas de se fazer saúde, de cuidar de saúde, em algum momento dessa nossa história, então, os partos que eram femininos e domiciliares, eles passam a acontecer nos hospitais, nos ambientes hospitalares, que são ambientes que apartam a mulher. Então, a mulher que estava lá na sua casa, com a sua família, ela vai para um ambiente hospitalar que não é o seu território, que não é um lugar conhecido para ela, que, muitas vezes, ela nunca entrou dentro daquele lugar antes de ir lá naquele momento do parto. Tem muitas mulheres que vão para a maternidade sem conhecer a maternidade, sem nunca ter ido na maternidade, a gente sabe que isso acontece. Faz o pré-natal na atenção básica e o parto é no hospital, e aí ela nunca foi no lugar que ela vai ter o bebê, não sabe como é que vai ser esse lugar, que cama que ela vai ter, que quarto que ela vai ter, se vai ser sozinha, enfim, não sabe nada. Ela não conhece esse lugar. Muitas vezes, essa mulher era completamente apartada dos seus familiares. Por quê? A Amanda falou que, em grande parte dos hospitais, o direito ao acompanhante ainda não é garantido. Então, mesmo que a gente tenha uma lei, isso é um avanço, a mulher ainda continua sendo negada a ela o direito de ter um acompanhante. e isso só reforça, na verdade, porque isso é uma lei nova, a gente tem pouco tempo que isso está em implementação, mas até então as mulheres perdiam. Ela da porta para dentro, ela não tinha mais nenhum contato com nenhuma pessoa que era da sua família, porque ela tinha segurança. Aliado a isso, muitas vezes ela não conhece os profissionais que vão fazer o parto dela. Por quê? Muitas vezes, o próprio médico que faz o pré-natal, ou o obstetra que está fazendo o pré-natal, não é ele que é o plantonista do hospital. Inclusive, no plano privado, se você quiser que o seu obstetra faça o seu parte, você tem que pagar a parte, porque senão você vai fazer com o plantonista, não é assim? Então, o que eu estou querendo trazer e dizer é que, de um lugar, de um momento, de um processo cultural, histórico e social em que a mulher era dona do parto, ela passa, então, a ser agora um objeto dentro de um serviço hospitalar, que muitas vezes funciona como uma linha de produção, várias macas, ali é onde várias mulheres em trabalho de parto, uma do lado da outra, uma tem que segurar a mão da outra, porque muitas vezes não tem ninguém ali para elas segurarem a mão. E aí, isso, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma perda do protagonismo da mulher, de uma perda, muitas vezes, da autonomia da mulher, porque aí, da porta para dentro, quem decide não é a mulher. Inclusive, da forma como ela vai, em que posição que ela vai parir, ela não decide isso. Nós tivemos aqui um caso, em que a parturiente, ela quis se levantar para tomar um banho, ela estava sentindo muita dor, e ela foi agarrada pelos profissionais de enfermagem, colocada na cama, porque você está ficando louca de levantar. Mas ela queria levantar, mas ela não podia, porque esse não é o protocolo do hospital. Então, é esse tipo de situação. Eu queria, chegar no seguinte questão. Também nesse ambiente, que deixou de ser feminino, as relações de gênero, machista, o machismo também se reproduz. E aí, eu quero contar um caso, que eu fui autorizada a contar aqui, que foi de uma gestante, que estava fazendo acompanhamento com o obstetra. E aí, ela, em um determinado momento da gestação, já mais para o final, ela decide que ela vai discutir com ele, que ela está pensando em fazer a opção que ela quer, que ela deseja, fazer o parto dela na casa dela. E aí, o médico diz para ela, olha, você está ficando louca, se eu fosse o seu marido, eu te batia. Eu acho que isso é muito simbólico para dizer que, ainda bem que ele não fez o parto dela, porque eu não sei, a gente não sabe o que poderia acontecer, mas eu ficaria muito receosa como ela deve ter ficado. Mas, eu acho que isso é muito simbólico de dizer que, assim, olha, se eu pudesse, eu reproduzir aqui com você a relação que eu tenho com a minha mulher na minha casa, ou que eu tenho com as mulheres, porque eu acho que as mulheres têm que obedecer os seus maridos, os seus médicos. É claro, eu não estou colocando isso, gente, como uma regra, porque eu acho que nós temos profissionais e profissionais, instituições e instituições, são exemplos que, apenas para trazer simbolicamente do que é que a gente está falando e dizer que, de fato, isso acontece no cotidiano das mulheres. Bom, feitas essas considerações, vamos lá para o... Bom, quem somos? O Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento é um movimento constituído por mães, pais, profissionais de saúde e entidade, e nós acreditamos que o parto e nascimento deve ser cada vez mais um tema debatido pela sociedade, fortalecendo o controle social nos espaços e serviços de assistência de parto e nascimento. Trazer o tema para o debate é trazer essa discussão para que ela, de fato, possa fazer parte de um fórum como esse. No fórum anterior, que nós fizemos em abril, foi uma grande novidade para a maior parte das pessoas, das mulheres que estavam participando desse evento, o tema da violência obstétrica. Porque se fala muito pouco sobre isso, e, inclusive, as mulheres têm muita dificuldade de reconhecer, muitas vezes, que passaram, que sofreram esse tipo de violência. Então, trazer isso para a sociedade, para a discussão, é uma forma de nós começarmos a lidar com essa questão. Além disso, fortalecer os espaços de controle social é dizer que o que acontece lá na maternidade de Campinas é da nossa conta, sim. O que acontece na maternidade de Campinas tem que ser dita, tem que ser dialogada e tem que ser conversada com as mulheres, com os usuários do serviço de saúde. Bom, o fórum, viu, Magali? Ele é bem novinho. Se a gente for ver PLP e fórum, a gente está acabando de querer começar a caminhar. Mas nós nascemos, então, em 2013 e, desde este momento, a gente tem feito uma discussão de como é que esse fórum surgiu, na verdade. Já existiam aqui em Campinas vários movimentos, grupos, que faziam uma discussão, de alguma forma passava por essa discussão em relação à questão da humanização do parto. Mas, em 2013, um determinado grupo que se reúne entende que é importante criar um espaço em que essas diversas entidades, esses diversos grupos que já estão articulando essa discussão na cidade possam se unir e formar um fórum, um fórum a um espaço aberto em que você tem um trânsito e ele pode acoplar outras entidades, outros movimentos, pessoas, enfim. O fórum tem um formato... Ele é muito aberto. E a ideia era que a gente pudesse fortalecer essa luta. Por quê? Nós temos na cidade taxas alarmantes de cesáreas. Tem serviços da cidade, maternidades, que têm taxas de cesáreas superiores a 95%. Isso não é um número admissível de maneira nenhuma. A Amanda mostrou aqui hoje que os números do Brasil como um todo demonstram que o parto cesárea já supera o parto normal, e isso não é diferente aqui na cidade de Campinas. O fato do direito ao acompanhante não ser garantido, esse também, como a Amanda colocou, que em muitos lugares não é garantido, aqui também não é. Então, muitas vezes, se a mulher não está muito bem informada e não briga para que o acompanhante entre, ninguém também vai oferecer que ele entre. Ninguém vai fazer uma proposta. Inclusive, a gente teve uma... Eliminar? Do Ministério Público? É uma portaria do Ministério Público que determina que as maternidades de Campinas... Uma recomendação que as maternidades de Campinas informem as mulheres, não é isso? Sobre o direito ao acompanhante. Outra questão é que tem acontecido, de alguns anos para cá, e isso tem se agravado, que muitos profissionais que trabalham com o parto humanizado, eles têm tido dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e tem ocorrido muitos casos de assédio contra esses profissionais. Então, eu vou dar um exemplo aqui das doulas, que são profissionais que acompanham o parto, o momento de pré-parto, parto e pós-parto, e que tem sido muito difícil o acesso dessas profissionais aos serviços de saúde. Nós temos crescentes relatos de violência obstétrica, então, quando a gente começa a falar disso, no nosso primeiro encontro de humanização do parto e nascimento, surgem muitos relatos de violência obstétrica, e começam a chegar cada vez mais para nós esses relatos, e a falta também, a falta de transparência e morosidade da aplicação dos recursos da rede Segon por parte da gestão municipal de Campinas, da prefeitura de Campinas. Isso porque foi pactuado que Campinas teria centro de parto normal, que Campinas teria ampliação do número de leitos de UTIs, que Campinas teria qualificação do pré-natal, e até o momento, tudo isso está muito nebuloso, nós não temos clareza do que foi feito, não foi feito, por que não foi feito, mas a gente sabe que, até o momento, nós não temos um centro de parto normal na cidade. Bom, o fórum, ele se insere num movimento que é nacional. Nós não temos um fórum nacional de humanização do parto e nascimento, mas os movimentos, muitos movimentos têm nascido, têm surgido, e muitas discussões têm sido feitas por todo o Brasil. Um resultado disso, inclusive, é o filme Renascimento do Parto, que foi produzido a partir da articulação desses movimentos, dessas pessoas que têm feito essa discussão e essa defesa. Então, o fórum, ele faz parte de uma discussão que é nacional, que tem acontecido em âmbito nacional. E esses movimentos, eles fazem resistência aos modos instituídos de nascer. O que são os modos instituídos de nascer? São os modos de controle biomédicos, hospitalares, e que, assim, não é que a gente queira dizer que agora não, nós não queremos mais que ninguém nasça em hospital, não é essa discussão que nós fazemos, não é isso. Mas que nós precisamos fazer a discussão de que tem questões que são muito importantes e que sejam retomadas. Mesmo dentro desse ambiente hospitalar, nós queremos ter direitos, nossos direitos garantidos, e um parto que efetivamente seja humanizado. Então, as mulheres requerem autonomia em relação ao próprio corpo e ao parto. Então, quando a Amanda fala que agora as mulheres querem, as mulheres dizem o que elas querem, que bom que elas estão dizendo o que elas querem. Porque isso significa que isso está sendo discutido, que isso está sendo debatido. Muitas mulheres têm feito a opção pelo parto domiciliar programado e assistido. Essa a gente sabe que é uma alternativa muito cara, não é qualquer mulher que vai poder pagar, qualquer família que vai poder pagar esse parto, mas essa tem sido, sim, uma escolha das mulheres, e essa, sim, também é uma forma de resistência, de dizer, olha, esse modelo hospitalar que vai me violentar, que vai me fazer sofrer, que vai me adoecer, que vai me medicalizar, não é o modelo que eu quero, não é o modelo que eu aceito. A constituição de grupos de apoio ao parto, que oferecem apoio desde o pré-natal, parto e pós-parto. Então, aqui, no nosso fórum, nós temos a participação de vários desses grupos. Um deles, por exemplo, é o SAMA-UMA, que são grupos que oferecem esse apoio, tem a opção do parto, sempre existe, sim, a opção do parto domiciliar, existe, mas existe também a opção de se construir um parto humanizado dentro dos ambientes hospitalares. É óbvio que as instituições hospitalares vão precisar estar abertas e permeáveis a isso. desvelar os casos de violência obstétrica, dando visibilidade e publicidade a eles. Então, uma das formas de fazer essa resistência é dizer que isso acontece. Na semana passada, teve uma audiência no Ministério Público de São Paulo, não é isso? Em que vários casos de violência obstétrica foram relatados, foram colocados em questão. E isso é extremamente importante, porque se nós não falarmos sobre o que acontece, não é, Magali? Se nós não reconhecermos que a violência está acontecendo, se nós não pudermos falar dela, nós também não vamos lidar com ela. E a luta... Ah, bom, eu passei uma coisa aqui. A organização de grupos, movimentos e organizações sociais que fazem a defesa do parto humanizado, discutindo o cenário de intensa violência obstétrica e os direitos das mulheres. Por exemplo, o caso da Artemis, que é uma ONG, que está se colocando nesse lugar, fazendo esse papel que é extremamente importante. E o nosso próprio fórum. A luta pela criação de políticas públicas e legislações que garantam os direitos da mulher e da família. Então, estão surgindo em várias cidades, a gente sempre está vendo notícias de projetos de lei para garantir o parto humanizado, a presença das doulas, o combate à violência obstétrica, o direito ao acesso à informação. Então, e a luta também para que... E aí eu não posso deixar de citar e dizer da Rede Segonha, que está se colocando nesse lugar, nesse papel político institucional do Ministério da Saúde, de fazer, de provocar, de induzir, na verdade, porque o Ministério não manda municípios e estados executar políticas, ele induz políticas. Então, o Ministério da Saúde está nesse papel indutor de uma política que transforma o cenário de parto e nascimento no Brasil. E isso é fruto de um movimento, de uma discussão, de um debate que tem sido feito e promovido por todos esses grupos que eu falei. Dez minutos. Dez minutos. Eu vou terminar. Bom, aqui em Campinas, nós quisemos trazer, então, para dialogar com vocês, como é que o Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento vem construindo formas de resistir. Do que a gente tem discutido e produzido, e eu não quero dizer que essas são as únicas formas, que essas são as melhores formas, mas o que nós quisemos trazer aqui é contar, compartilhar com vocês o que é que nós temos feito e como é que nós temos entendido esse processo. para nós promover o debate na cidade de Campinas e região sobre a realidade do parto e nascimento, está dentro desse escopo de construir essas formas de resistência. Começam por promover esse debate, construir um diálogo com movimentos, entidades e população a fim de produzir e oportunizar a formação crítica sobre direitos e realidade de violência obstétrica nas instituições de saúde. Então, assim, para nós tornarmos possível esse diálogo, nós precisamos dialogar com quem tem construído, feito e lutado pela garantia de direitos. E também nas instituições que prestam os serviços de assistência. Então, o tempo todo, o que nós mais desejamos no nosso Fórum é construir pontes e formas de diálogo com as promotoras legais populares, com o CAISME, com a Maternidade de Campinas, com a PUC, com a Secretaria Municipal de Saúde, com o Conselho Municipal de Saúde de Campinas, com as comunidades. Então, o que nós queremos é construir pontes, construir canais de diálogo. Porque nós só vamos avançar, só vamos produzir novas instituições e novas formas de fazer o parto se a gente tiver essa possibilidade de dialogar e de construir junto. Pode passar. A outra coisa é acompanhar e cobrar a implantação de políticas públicas que humanizam o parto e nascimento em Campinas e região. Então, assim, a Rede Segonha tem sido, foi um dos elementos que mobilizou a criação do Fórum e continua sendo. Elaborar propostas de legislações capazes de qualificar a assistência ao parto e buscar formas de garantir direitos. Nós sabemos que uma lei, num papel, ela não garante muita coisa. Porque, inclusive, nós precisamos de órgãos que fiscalizem, cobrem, órgãos com os quais nós possamos dialogar para que essas leis sejam efetivamente cumpridas. está aí, a gente discutiu várias vezes aqui no Fórum, a questão da necessidade das delegacias das mulheres. Então, a gente sabe que só escrever a lei não adianta, mas é uma forma também de a gente colocar isso em discussão e de a gente dizer, olha, nós precisamos conversar. Com as instituições, nós precisamos conversar. Tem coisas que precisam ser mudadas. Isso também é uma forma de a gente construir isso. E debater de forma crítica, gente, o machismo e a misoginia como forma de assujeitamento da mulher na sociedade e também no parto. Então, eu queria dizer que, assim, o Fórum pela Humanização do Parto faz, sim, a discussão da violência contra a mulher. Isso tem tudo a ver com a questão da humanização do parto. Porque, como eu estava dizendo, esse cenário do hospital é um cenário que está o tempo todo reproduzindo essas relações, colocando a mulher nesse lugar de assujeitamento. Então, isso talvez seja o coração, a coisa central de toda a questão da discussão que a gente tem feito. Deixa eu passar. Bom, aí eu vou passar um pouquinho, e eu vou tentar ser rápida nessa parte, que são as ações do Fórum. Então, queremos construir essas formas de resistência. E aí, como que nós pensamos, o que a gente tem feito de ações para construir isso? Nós fazemos reuniões mensais do Fórum, ela acontece toda terceira, terça do mês. A próxima reunião, devido ao Natal e Ano Novo, e as festas, vai acontecer no dia 9 de dezembro, às 18 horas, na Faculdade de Enfermagem da Unicamp. O Fórum é aberto, todos vocês estão convidados a participar e serão muito bem-vindos. Nossas reuniões, elas são divulgadas de local, são divulgadas via Facebook. Nós fazemos uma ata permanente, através do Google Drive, que é compartilhado com as pessoas que participam dessa reunião. E esse é o espaço de organização em que estruturamos todas as nossas ações. Então, é nesse espaço que a gente vai pensar todas as ações que a gente vai fazer a partir da organização do Fórum. Nós entendemos que é importante a articulação com movimentos sociais, comunidades e grupos de mulheres. Nós já tivemos a oportunidade de estar na comunidade Menino Chorão, fazendo discussão com as mulheres sobre a realidade delas lá. E aí, gente, quero dizer uma coisa para vocês. As coisas que elas contam lá para a gente, Magali, são absolutamente impressionantes. Porque é exatamente o que você disse. Se com uma mulher branca, de classe média, acontecem essas coisas que a gente tem contado que acontecem, com as mulheres na periferia, não é diferente. Muitas vezes, o acesso ao direito é muito, muito mais difícil. Então, por exemplo, nessa comunidade, eles já fizeram dois partos. As próprias mulheres da comunidade tiveram que fazer dois partos porque o SAMU não foi buscar. não tinha como levar. E aí, em uma comunidade em que você não tem transporte, em que as pessoas não têm acesso a carro, as mulheres tiveram o parto dela, elas deram a luz ali dentro da comunidade, dentro da favela. Então, assim, isso não tem mais isso, não tem como dizer mais que isso é violento. E aí você pergunta, mas por que o SAMU não veio? Ah, eles acham que é só uma dorzinha. E aí eles não querem vir, eles querem ter certeza. Como é que eles vão ter certeza se eles não vierem? E aí, quando o bebê nasce, eles chegam. E também com as promotoras legais, uma articulação com as promotoras legais populares, a Raquel, aqui, membro do fórum, queridíssima, orgulho nosso, fez o curso das PLPs. Depois você podia contar para a gente aqui dessa experiência. Foi muito bacana. Para o fórum foi ótimo. A gente foi lá discutir na formação das PLPs. Outras ações nossas, e que têm tido um caráter bastante importante, que tem sido uma forma de nós abrirmos esse diálogo com a sociedade, é a realização de alguns eventos. Então, nós já realizamos alguns. Nós temos aí um ano e meio de criação, e a gente já fez assim bastante coisa. Então, nós realizamos em novembro do ano passado, de 2013, o primeiro encontro de humanização do parto e nascimento de Campinas e região, que foi realizado na Estação Cultura. Foi um dia todo de trabalho. Foi muito bacana, muito potente. Produziu muita coisa a partir dali, muita potência. Depois, nós participamos da organização do primeiro Fórum Penses. Foi uma organização que não foi do fórum. Nós participamos, ajudamos a construir esse fórum, o Fórum Penses, que foi em abril de 2014. Múltiplos Olhares. Nós realizamos também um cine-debate na Câmara dos Vereadores de Campinas, do filme O Renascimento do Parto. Quem não assistiu, tem que assistir, porque é muito bom. E aí, nós estamos, então, ajudando a organizar aqui o segundo Fórum Penses de Violência contra a Mulher. Eu não atualizei o nome aqui. Múltiplos Atores, que é esse que nós estamos realizando nesses dois dias. Nós temos um projeto de formação, uma outra ação que nós gostaríamos de fazer, aprendendo muito com as promotoras legais populares, é fazer um projeto de formação de doulas comunitárias. Nós ainda não conseguimos viabilizar esse projeto, porque nós precisamos de estrutura, então nós estamos procurando parcerias para poder executar esse projeto de formação de doulas. Nós temos também ações jurídicas, dois projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal de Campinas, que é a Lei das Doulas e a Lei da Humanização do Parto, construídas conjuntamente pelo Fórum com o vereador Pedro Tourinho. Nós temos também um espaço de orientações. Sobre essa questão da lei, é bacana contar uma coisa, porque o promotor, o Márcio, estava falando sobre a questão do lobby, na pergunta que você fez. E o lobby é muito importante. Então, o que nós percebemos? Que a lei das doulas é uma lei bem importante, porque é uma lei que garante a entrada da doula para acompanhar a mulher no momento do parto, que é uma coisa que tem sido impedida, muitas vezes, pelas maternidades. Então, nós vimos que projetos de lei, para eles andarem, eles precisam ter um interesse político de que eles andem. Porque, por exemplo, um projeto de lei para a descriminalização do aborto é um que ninguém quer que anda. Eles vão ficar assim. Demora três anos nessa comissão aqui, mais três nessa aqui, mais três nessa aqui. Então, os projetos também andam conforme eles tenham relevância política para andar. E aí, no fórum, nós propusemos para as doulas se organizarem, as doulas aqui de Campinas, para fazer visitas aos gabinetes dos vereadores. Para dizer, olha, seria importante que vocês assinassem junto com o vereador que propôs o projeto de lei. Então, nós conseguimos 12 assinaturas. 12 assinaturas já para o projeto. E aí, continuando as visitas, nós podemos conseguir mais. Isso significa que o projeto vai ter, em ele indo para a votação, ele já vai com um apoio político definido, determinado, porque, enfim, essas figuras se comprometeram ali, inclusive assinando o projeto de lei. Agora, a bancada em relação ao aborto, isso é muito, muito, muito mais complicado. Porque, de fato, passa pela característica da nossa bancada, na Câmara dos Deputados. Outra ação jurídica é a orientação legal em casos de violência obstétrica, que é acompanhamento dos casos. E intervenções junto à Defensoria Pública para a formação e orientações sobre a legislação da humanização do país de violência obstétrica. Pode passar. Políticas públicas. A fiscalização da implantação da rede Segoia no município de Campinas, através do mandato do vereador Pedro Torinho. Porque, assim, gente, conseguir acesso à informação para o movimento social é muito difícil. Muito difícil. Nós chegamos a convidar a gestão para participar do nosso espaço, para dialogar com a gente, mas foi um diálogo muito complicado. Foram momentos bem difíceis. E, assim, acabaram não voltando também. E, muitas vezes, para a gente ter informação, a gente precisa de alguém para intermediar, para pedir essas informações para a gente. Coisas assim, nós queremos saber o que foi pactuado na rede Segonha. A gente só sabe a partir de um requerimento de um vereador. A gente não consegue ir lá e pedir, enquanto movimento, que eles nos deem essa informação. Nós temos tido, em relação às políticas públicas, a participação de uma representante da Política Nacional de Humanização nas nossas reuniões. O fórum, gente, é o primeiro fórum do Brasil que tem essa constituição, segundo o Ministério tem colocado para a gente. Eles estão muito interessados em saber como é que o fórum se organiza, o que o fórum está produzindo, e também de apoiar as ações que o fórum tem feito. Então, a gente tem tido a participação da PNH. Nós fizemos ações junto ao Conselho Municipal de Saúde. Nós pedimos uma pauta no Conselho Municipal de Saúde para discutir essa questão. E estamos no momento de propor a construção, de formular a proposta para a construção de um fórum perinatal em Campinas. O fórum perinatal é um espaço de controle social que tem o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações previstas, pactuadas e programadas para a rede Cegonha. E as ações de comunicação. Nós temos uma página no Facebook, que é essa que vocês estão vendo. Se vocês digitarem no Face, fórum pela humanização do parto e nascimento, vocês já vão conseguir achar a nossa página. Nós temos um grupo fechado no Facebook, mas todo mundo que pede para entrar, a gente aceita. Então, vocês podem entrar lá, mandar mensagem para a gente, e que a gente vai aceitar vocês. Vai deixar vocês entrarem no grupo. Nós temos um blog também, que é humanizacaldopartocampinas.milharal.org. E o nosso e-mail, que é humanizacampinas.gmail.com. Pode passar. Bom, para finalizar, que eu já devo estar com o horário estourado, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu sou farmacêutica de formação, mas eu não estou aqui nesse lugar hoje falando com vocês porque eu sou profissional de saúde. Eu estou aqui nesse lugar falando com vocês porque eu sou mulher. E porque essas mulheres que estão aqui de amarelinho me ensinaram muito sobre mim mesma. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sofri um processo de transformação participando desse fórum. conhecendo essas mulheres, conhecendo essa discussão. E eu não vou me alongar, porque senão vou chorar. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, é possível que as pessoas se transformem. O Alexandre ontem falou de uma forma muito linda sobre isso, sobre nova subjetividade, sobre a construção dos sujeitos. E os sujeitos, eles são construídos em ato, nesse processo. E o processo de construir o fórum, o processo de construir esses eventos e essas ações e esses diálogos é um processo que me transformou e que eu vejo também que transformou outras pessoas que também participam dele. E se um movimento, e se essa nossa ação consegue transformar nós mesmos, ela tem potência de transformar outros. E as instituições não são pessoas, mas nas instituições existem pessoas. E pessoas transformam instituições. As instituições, elas não são fixas, elas não são rígidas. Elas estão o tempo todo se transformando. E se o cenário do pai de nascimento se transformou tanto nos últimos 50 anos, por que ele não pode se transformar? Se reconfigurar. Então, esse recado, eu queria compartilhar isso da minha vivência com vocês, porque para mim isso é muito importante, muito simbólico na minha vida. E dizer que nós temos uma frase no fórum que, para humanizar, é preciso transformar. E eu tenho certeza que o fórum já tem feito isso, fez isso comigo, tem feito isso com outras pessoas, e pode, vai fazer muito mais. O fórum agradece a todos os organizadores, aos parceiros, aos palestrantes e a todos os participantes. E venham na nossa próxima reunião. Estão todos convidados. É isso. Obrigada.